Você com certeza é uma pessoa de muito bom gosto que adora assistir uma série de terror ou suspense. Não é à toa que chegou neste vídeo. E pra recompensar você e facilitar a sua vida, eu preparei uma lista com 10 séries desses gêneros que você pode assistir nos serviços de streaming disponíveis no Brasil. Aqui é o Felipe e bora começar a lista depois da vinheta. A primeira série deste vídeo é também uma das minhas favoritas, A Maldição da Residência Hill, produção norte-americana de 2018 que pode ser encontrada na Netflix. Baseada em um livro de mesmo nome e escrito por Shirley Jackson em 1959, a história conta a vida de cinco irmãos da família Crane que cresceram em uma casa mal-assombrada nos Estados Unidos. No verão de 1992, a família se mudou para essa mansão com o objetivo de reformá-la para depois vender por um preço mais alto. Mas acontecimentos sobrenaturais na casa acabam impactando na vida de todos eles de uma forma muito trágica e deixam marcas profundas na família. E como se não bastasse isso, muitos anos depois, outro evento envolvendo a mansão Hill volta a envolver essa família. Dessa vez, os irmãos já adultos precisam lidar com vários fantasmas do passado tanto no sentido psicológico como no sobrenatural da coisa. Na verdade, a vida dessa família é regida por traumas, incluindo a perda da mãe e o afastamento do pai. Em sua narrativa, a trama conta sua história alternando entre duas linhas do tempo, seguindo os pontos de vista dos irmãos, cujas experiências paranormais ainda os perseguem até a vida adulta. O roteiro também utiliza flashbacks para mostrar ao espectador os eventos que antecederam a noite fatídica em que eles tiveram que fugir da mansão por causa dos acontecimentos sinistros que eles presenciaram. A série constrói um ambiente sombrio que é conduzido muito habilmente para o mundo real, criando personagens com traumas e problemas críveis que se misturam aos acontecimentos paranormais experienciados por cada um deles. O legal dessa série é que, antes de qualquer susto, ela tenta trazer o espectador para conhecer a família e se interessar pelos personagens, que são muitos e ainda assim bem trabalhados e, como eu já disse, pautados na realidade. Galera, eu vou tentar não dar spoiler das séries para que vocês possam ter uma experiência mais legal na hora de assistir, então é melhor eu parar por aqui. Fica aí a dica, assista a Maldição da Residência Hill e depois não se esqueça de voltar aqui para dizer o que você achou. Hora da segunda da nossa lista, Mary Ann, também disponível na Netflix. Paga nóis aí, Netflix! Está aumentando as mensalidades, só que para o canal aqui não está pagando nada, mas beleza. Essa obra francesa de 2019 tem uma premissa muito interessante, já que a trama conta a vida da escritora Emma Lersman, uma autora de histórias de terror. O problema é que ela acaba obrigada a encarar na vida real dos personagens ficcionais que ela havia criado nas suas histórias. Além disso, Mary Ann é aquele tipo de série que faz com que as pessoas criem expectativas sobre relacionamentos e tudo mais, só para em seguida destruir as nossas esperanças e deixar todo mundo sofrendo. Então já fica a dica aqui, ninguém está a salvo nessa série. A produção acerta na forma de narrar uma história de terror com elementos de ficção, tanto é que em sua conta oficial no Twitter, Stephen King, um dos mais famosos escritores do gênero, recomendou Mary Ann para todas aquelas pessoas que, assim como ele, gostam de se assustar assistindo ou lendo obras de suspense e terror. E a terceira da lista é Them, que pode ser assistida na Amazon Prime. Viu só Netflix, não pagou a nós, então a gente vai falar da concorrência aqui. Them é uma produção lançada em abril de 2021 na forma de antologia, pensada para ter histórias diferentes a cada temporada, sempre trazendo novas tramas sobre injustiça racial. Nesta primeira temporada, vemos a história de uma família negra que se muda para a Carolina do Norte em 1953 em busca de melhores condições de vida. Porém, ao chegarem em um novo bairro, populado por pessoas brancas, a família logo percebe que terá que lutar muito para conseguir sobreviver. E desde o primeiro episódio, nós já vemos a opressão a qual o homem, a mulher e as duas filhas são submetidos. Para piorar ainda mais, todos os membros da família passam a ser atordoados por assombrações que se manifestam sempre de maneira dúbia, deixando para o espectador interpretar se são eventos paranormais, psicológicos ou até alegorias e metáforas narrativas da trama. Them é uma série pesada, que causa desconforto por escancarar certas terríveis verdades na cara da gente. A série ainda consegue abordar aspectos do preconceito estrutural sem ser panfletária, inserindo as críticas em pontos de roteiro que fazem sentido na trama e movem a história para frente, com um ótimo ritmo narrativo. E falando em narrativo, é hora de você dar uma força aqui para o Nerdista Narrativa. Bom galera, tive que aproveitar esse gancho para lembrar vocês de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que assim você se mantém ligado no nosso conteúdo e não perde nossos vídeos novos que saem toda semana. E ainda ajuda muito o nosso canal a crescer, porque o YouTube vai entender que o vídeo está bom, já que o pessoal está gostando, e vai ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Feito isso, bora continuar com a nossa lista. Black Summer é a quarta série desta lista e pode ser assistida na Netflix. A obra tem uma pegada mais forte em drama e ação, do que em terror propriamente dito, mas ainda assim tem alguns elementos de terror e suspense. A trama ocorre um mês e meio depois do início de um apocalipse zumbi, em que Rose acaba separada de sua filha Anne. Acompanhada de um pequeno grupo de refugiados na América do Norte, Rose enfrenta um mundo hostil cheio de ameaças, enquanto precisa tomar decisões brutais que mudarão completamente a pessoa que ela costumava ser antes do apocalipse. E galera, apesar de ser uma série de zumbis, eu peço para vocês não subestimarem, beleza? Porque o roteiro com certeza pode te surpreender, apesar da premissa aparentemente simples. E eu não vou falar mais aqui para não dar spoilers e acabar estragando sua experiência quando for assistir. Se você curte a temática de zumbis e já cansou das mesmices de produções que abordam esse tema de forma amassante e repetitiva, Black Summer pode ser uma opção. Vai lá assistir e depois volta aqui para dizer o que achou. Agora vamos para a quinta da nossa lista, Killing Eve, obra estadunidense e britânica de 2018 que pode ser assistida na Globoplay. A trama aposta em uma narrativa recheada de suspense que conta a história de Eve Polastri, que tem um emprego burocrático e estável no serviço britânico de informações de segurança interna e contra-espionagem. Ainda assim, ela não desiste do seu objetivo, se tornar uma espiã. É por isso que quando a primeira oportunidade surge, ela não hesita e mergulha de cabeça na missão. Eve, agora agente de inteligência britânica, fica responsável pela difícil tarefa de investigar e capturar uma assassina psicopata, chamada Villanelle, uma criminosa conhecida por sua elegância e esperteza. Porém o foco na missão acaba ficando de lado, e conforme os episódios e a perseguição se intensificam, as duas acabam desenvolvendo uma espécie de obsessão mútua, bem ao estilo Death Note, que quem curte anime com certeza vai pegar a referência. Killing Eve prende a atenção do público com uma trama instigante e bem contada, com forte protagonismo feminino. E chegou o momento de falar da sexta dessa lista, Lovecraft Country, disponível na HBO Max. A série conta a história de Atticus Black, sua amiga Letty e seu tio George. Os três partem em uma viagem pelos Estados Unidos em 1955 à procura do pai desaparecido de Atticus. A trama ilustra a batalha pela sobrevivência e por superar os terrores de um país segregacionista e os monstros horripilantes que parecem ter saído de um livro do HP Lovecraft, grande nome do terror cósmico na literatura. A série é baseada num livro de 2016 que tem o mesmo título e foi escrito pelo autor Matt Ruff. Lovecraft Country foi uma das séries de maior sucesso de 2020 e o episódio final da primeira temporada atingiu a maior audiência de uma série original HBO Max, com mais de 1,5 milhões de espectadores no mesmo dia do lançamento. A série ainda contou com a produção de J.J. Abrams, diretor de Lost e de alguns filmes de Star Wars, entre outros, e também teve participação na produção por Jordan Peele, diretor e escritor dos filmes Us e Get Out. A sétima série da nossa lista é A Maldição da Mansão Bly, que pode ser assistida na Netflix e faz parte da antologia The Haunting, ou seja, a mesma antologia de A Maldição da Residência Hill, a primeira série dessa lista. Inclusive, alguns atores possuem papéis nas duas séries porque na prática é como se fossem apenas diferentes temporadas de uma mesma série. Ainda assim, vale lembrar que os personagens não são os mesmos, afinal, são histórias diferentes, dentro da mesma temática, como se fosse um livro com vários contos distintos. E é por isso que separamos em dois tópicos diferentes aqui nessa lista. A trama aborda uma jovem governanta contratada por um homem para cuidar de sua sobrinha e seu sobrinho na casa de campo da família. Chegando lá, a jovem começa a ver aparições que assombram o local. O roteiro busca gerar reflexões profundas sobre a finitude do tempo, e apesar de possuir elementos de terror, eles não têm o mesmo destaque que apresentavam em A Maldição da Residência Hill. Como é de costume em Histórias Sombrias, a proposta da trama num primeiro momento não chama tanto a atenção, mas a forma como os episódios se desenrolam, trabalhando com quebra de expectativa em momentos certos para fazer o espectador se manter interessado na história, é com certeza um diferencial. Apesar de ter uma pegada diferente do conto da primeira temporada, A Maldição da Mansão Bly é uma ótima pedida e vale a pena dar uma chance. Assiste lá e depois diz aí pra gente nos comentários o que você achou. Agora o oitavo deste vídeo é a série Kingdom, que é uma produção sul-coreana de terror, fantasia, ação e suspense distribuída também pela Netflix. O enredo acontece na época de uma dinastia no século XVIII. Na trama, acompanhamos um reino cuja população negligenciada sofre com fome e outros problemas ligados à batalha e descaso dos governantes da região. O rei, responsável por dar um jeito na situação, está desaparecido a certo tempo e existem rumores de que ele até tenha morrido. É aí que o príncipe Lee Chang decide investigar. Piorando a situação um pouco mais, algumas pessoas são contaminadas e se transformam em zumbis, espalhando uma praga pelo povo. Isso mesmo mais uma série de zumbis, mas com seus próprios elementos originais. A série mistura referências históricas com liberdades criativas fantásticas, partindo da realidade e mesclando com a ficção. E caso você ainda tenha dúvidas sobre dar uma chance para essa série, mesmo sendo uma série de zumbis, fique sabendo que Kingdom tem uma altíssima taxa de aprovação do público e da crítica, sendo descrita como uma história de tirar o fôlego e é responsável por resgatar a temática de zumbis elevando a altos patamares. Bom, com uma carterada dessas, acho que vale a pena conferir. E a nona série da nossa lista é uma muito conhecida de vários fãs de histórias sombrias e aposto que vários de vocês podem conhecer. Bates Motel é uma produção de drama, terror, psicológico e suspense, que funciona como uma espécie de prólogo contemporâneo para o filme Psicose, de 1960, baseado no livro de mesmo nome escrito por Robert Block, que retrata a vida de Norman Bates e de sua mãe Norma antes dos eventos retratados no filme de Alfred Hitchcock. A trama se passa na cidade imaginária de White Pine Bay, em Oregon, nos Estados Unidos, e mostra o começo da personalidade sombria e psicótica de um dos personagens mais conhecidos da história cinematográfica de suspense e terror. Ao longo da narrativa, é possível notar a relação totalmente problemática que Norman e sua mãe possuem, algo que atravessa o amor entre mãe e filho e se torna quase um amor homem e mulher, com excesso de zelo, cuidado e proteção doentios. Outra parte importante da trama são os apagões que Norman sofre. Em diversos momentos cruciais, ele fala e faz coisas que não consegue se lembrar depois, mas que sempre geram consequências bem graves. Enfim, essa série é bastante conhecida, e por isso ficou mais pro final da lista. Mas caso você ainda não tenha visto, anota aí e vai lá assistir assim que esse vídeo aqui acabar. E a décima e última série da nossa lista, é outra muito famosa entre os fãs de suspense e terror, American Horror Story, que também costumava fazer parte do catálogo da Netflix, mas hoje é apresentada ao público brasileiro pela Globoplay. Essa é mais uma série antológica, ou seja, cada temporada conta uma história diferente, em ambientações distintas e com temáticas também variadas, em que muitas vezes os atores e atrizes do elenco até se repetem ao longo das temporadas, mas em personagens diferentes, é claro. A primeira temporada é intitulada American Horror Story Murder House, estreou nos Estados Unidos em 2011, e desde lá, já tivemos um total de 10 temporadas dessa produção de terror e drama. A série é tão famosa que várias celebridades já atuaram em algumas temporadas, como até a Lady Gaga, por exemplo. Como são 10 histórias diferentes, você pode começar a série por qualquer uma delas, afinal, cada temporada tem sua própria trama com começo, meio e fim. Então mesmo que você já tenha ouvido falar nessa série, mas nunca tenha de fato assistido, vale a pena dar uma pesquisada na opinião dos fãs, pra ver qual seria a melhor temporada pra você começar. E é isso aí galera, espero que tenham curtido a lista, e as dicas de séries pra vocês assistirem. Aproveita e deixa aí o like, que isso ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações, assim você vai ser avisado pelo YouTube sempre que o Nerdismo Narrativo lançar vídeo novo. E isso sem contar que dessa forma você ajuda ainda o nosso canal a crescer. E sério galera, isso é muito importante pra gente porque a entrega do YouTube é quase nula pra canais pequenos. E é uma coisinha que não leva nem 5 segundos aí pra você. Então, dá essa força aí pro canal. Vocês já assistiram algumas dessas séries? Quais? Deixem aí nos comentários e vamos debater. Como eu sempre digo, eu leio e respondo todos os comentários sempre. Obrigado por assistirem até o fim, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!